Música Para começar, você precisa dividir A massinha da cor que você escolheu Em várias bolinhas, rolinhos Sei lá, coxinha Não sei qual que é o nome dessa forma E faça de tamanhos e grossuras diferentes E para mostrar mais uma opção Eu fiz de outra cor para vocês Que eu achei muito lindo também Aí eu deixei no freezer Para deixar a massinha bem durinha Para ficar bem fácil de cortar as faces E eu fui cortando com um estiletezinho Várias faces Deixando o mais geométrico possível E se a massa começar a amolecer É só colocar no freezer de novo E faça do jeito que você quiser Você pode deixar algumas pedrinhas Ou cristais, não sei como que chama isso Mais fininho, mais pontudo Mais quadradinho ou mais redondo Pode fazer do jeito que você quiser E deixe tudo no freezer Enquanto você não termina, tá? Você vai fazendo de dois em dois Enquanto o resto está no freezer Depois volta para o freezer E depois de todas as pedrinhas preciosas cortadas Você pode colocar no forno Se você estiver usando massa fimo Se estiver usando biscuit É só deixar secar ao ar livre Lembre de ler as instruções Da embalagem da sua massinha Para saber a temperatura e o tempo Que você precisa colocar no forno E depois de bem seco Você pode fazer o acabamento Usando o próprio estilete Mas isso é frescura minha Eu só quis deixar todas as faces O mais rápido possível E depois eu passei verniz Em todas as pedrinhas Todos os cristais Ai gente, não sei como chamar isso Acho que é cristal, né? Só que não é transparente E depois de passar o verniz Ou cola branca em tudo Eu deixei secar por mais ou menos meia hora E usei uma caneta colorida Dessas metálicas Para pintar algumas faces Das pedrinhas, dos cristais, né? E eu achei que ficou bem legal Você pode fazer isso Ou não, isso é opcional E para deixar mais parecido com cristal Eu colei um no outro Eu fui posicionando aonde eu queria E depois eu passei cola quente Entre os cristais Você pode colocar uma base Pode ser uma base de madeira Uma caixinha Que vai ficar lindo também Ou até um feltro ou papel Aí então você pode colar direto Os cristais nessa base Ou fazer que nem eu fiz mesmo Colar um no outro E é isso, tá pronto Você pode fazer a mesma coisa Com qualquer outra cor E como vocês viram Vocês podem usar também Esses cristais Como um porta fotos Porta recados E para isso Basta você pegar um arame E fazer um triângulo Em uma das bordas Eu dei duas voltas E depois eu colei esse arame No meio dos cristais É só passar um pouquinho de cola No arame E depois embaixo Para deixar tudo bem presinho No final eu decidi Colocar uma base de papel Para ficar mais bonitinho O fundo Então eu só colei Com cola quente E depois eu recortei Ao redor de todos os cristais Eu recortei usando Uma faquinha Que assim fica bem mais fácil Aí você é só Colocar a faquinha de lado O estilete E ir cortando Mas com muito cuidado Para não se cortar E é isso Tá pronto Você pode colocar anéis Ou foto Eu achei que ficou super estiloso Me conte nos comentários O que você achou Deixe um curtir para mim E se inscreva no meu canal Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau